E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série de como fazer seu primeiro jogo. Nesse vídeo a gente vai finalmente ajustar a dificuldade do jogo e também aprender como colocar botões na nossa UI. Beleza? Vamos para o vídeo. Bom, só recapitulando o vídeo anterior, a gente aprendeu um pouco sobre UI, então a gente mostra agora a pontuação do jogador na tela e também uma tela de game over quando ele perde o jogo. E essa tela aparece com bastante frequência, porque está tão difícil que, pelo menos na minha versão aqui, é praticamente impossível terminar o jogo. Mesmo se eu tentar bastante, eu sempre morro nessa mesma parte. Então vamos ajustar isso aqui. E a primeira coisa que a gente pode fazer para controlar a dificuldade de um jogo como o nosso é limitar a velocidade do jogador. Se a gente voltar aqui para o Player Controller, você pode ver que aqui nessa linha a gente está acelerando o jogador para frente sempre e a gente não pode fazer isso para sempre, porque dessa forma, não importa o quão bom o jogador seja, ele sempre vai perder, porque a velocidade sempre vai ficar alguma hora rápida demais. Então o que a gente quer fazer é só aplicar essa força para frente se a gente não tiver chegado em uma velocidade máxima. Ou seja, se a gente estiver abaixo da velocidade máxima, a gente aplica a força, se não, a gente não faz nada. E como sempre, se você reparou na frase, se a gente não tiver chegado na velocidade máxima ainda, você sabe que a gente quer usar um if. Então a gente pode vir aqui nessa linha e escrever if, abre e fecha parênteses, abre e fecha cochetes, pula a linha. E eu vou copiar essa linha aqui e colocar dentro do if. O que quer dizer que se essa condição for verdadeira, a gente vai executar essa linha. Ou seja, a gente quer acelerar a nave se essa condição for verdadeira, o que quer dizer que a gente quer acelerar a nave se a nossa velocidade, eu estou só escrevendo qualquer coisa aqui, for menor que a velocidade máxima. Se isso for verdade, a gente acelera, se não, a gente não faz nada. Então como é que a gente sabe que velocidade que o jogador está indo em algum momento? Eu vou apagar isso aqui e a gente consegue saber a velocidade do jogador escrevendo rigidbody, a nossa variável, .velocity, que é a velocidade. E se você colocar o mouse aqui em cima, você vai ver que esse velocity é um vector tree, porque ele expressa a velocidade em x, y e z, mas no nosso caso a gente está só preocupado com a velocidade que ele vai para frente, que é em z. Então a gente vai escrever rb.velocity.z, que é justamente o quão rápido ele está indo para frente, e a gente vai colocar velocidade em z menor que alguma velocidade máxima, como por exemplo 200. Mas a essa altura você já deve saber que a gente não coloca números assim no meio do código, então vamos vir aqui em cima e escrever public, porque eu quero editar essa variável na unit, float, que é um número com vírgula, velocidade máxima z, opa, z, igual a 200. Lembrando que esse igual aqui simplesmente coloca um valor padrão para a nossa variável. Vamos voltar aqui embaixo então e escrever velocidade em z menor do que velocidade máxima em z. E se isso for verdade, a gente acelera, senão a gente não faz nada. Mas como é que a gente sabe que esse código está funcionando? A gente pode, por exemplo, escrever a velocidade em z todo o frame, para a gente garantir que ela está realmente abaixo da velocidade máxima. Então vamos escrever debug.log, velocidade em z, dois pontos, mais rb.velocity.z.toString, para transformar esse número aqui que é um float, numa string e ponto e vírgula no final. Lembrando que quando a unit vê esse mais aqui entre duas strings, ela já sabe que você quer juntar as duas strings e mostrar as duas como se fosse uma só. Vamos salvar então e voltar para a unit. E se a gente clicar no nosso jogador aqui, a gente pode ver que tem esse campo novo de velocidade máxima em z. Eu vou colocar ela 50, bem baixa, só para a gente acertar ela mais rápido. E vamos deixar o console aberto aqui para a gente ver as mensagens e apertar play. E agora você pode ver que quando ele chega nos 50 pontos, alguma coisinha, ele começa a repetir a mensagem ao invés de aumentar a velocidade. E também, enquanto a gente está jogando, você percebe que a nave está bem devagarzinha mesmo. O que prova que ela realmente parou de acelerar. Mas é claro, eu acho que a velocidade está um pouco baixa demais. Então vamos aqui no jogador e talvez subir para 150. E apertar play. Você pode ver que ela continua aumentando. E quando... Bom, quase não deu para ver aqui, mas quando deu 150 ela parou. Eu ainda acho que 150 está um pouco rápido demais. Então vamos descer para 100. E ver o resultado. E agora ela parou em 100. E dá para ver que está bem mais fácil. Se eu prestar bastante atenção, eu consigo passar daquela parte que estava difícil demais. Vamos ver se eu consigo ir até o final. Opa! Eu ainda morri nessa parte, mas eu acho que se eu tivesse prestado mais atenção, até darei para passar. Então eu acho que 100 é uma velocidade razoável. Talvez a gente queira aumentar um pouco mais. Talvez para 120. E alterar outra parte do nosso jogo para compensar esse aumento de dificuldade quando a gente aumentar a velocidade para 120. Então vamos voltar a velocidade aqui para 120. e vamos mudar aquela parte do nosso level que está um pouco difícil demais e a gente está sempre morrendo nela. Se a gente vir aqui no top view e dar um zoom out, é mais ou menos essa parte aqui, né? Onde a gente tem dois na esquerda e dois na direita e o jogador tem que fazer assim. E uma forma bem fácil de arrumar essa dificuldade é simplesmente deixar esses inimigos um pouco mais longe. Então se eu clicar aqui, eu sei que é o bloco 3. E se a gente vir aqui em prefab e apertar open, ele abre o editor do prefab para esse bloco de level. Então o que a gente quer é selecionar esses dois inimigos aqui, né? Vamos ir no move tool. Lembrando, apertando o control para a gente usar o nosso snap e puxar eles, opa, foi demais, puxar eles só mais uma unidade para trás. E como a gente fez isso com esses aqui, vamos pegar os de trás e puxar eles também. Apertando o control, uma unidade. E agora se a gente selecionar tudo, você pode ver que as nossas paredes não estão cobrindo o bloco de level inteiro. Isso é porque a gente aumentou a distância entre os inimigos. Então vamos aqui na parede 1 e na escala dela em Z, vamos aumentar a distância que a gente aumentou aqui. Foi 20 em um e 20 em outro, então vamos aumentar 40. Lembrando que se você escrever mais 40 aqui, funciona, ele já faz a conta para você. Isso foi na parede 1 e nessa outra parede aqui também vamos escrever mais 40. E se a gente voltar para a nossa cena e selecionar o bloco 3, você pode ver que já foi atualizado. Uma forma de você confirmar é na parede aqui, você pode ver que a escala está a 380 agora. E se a gente selecionar todos os blocos de levels agora, você pode ver que o bloco 3 está se sobrepondo com o bloco que vem depois e ele também está se sobrepondo com o bloco que vem antes. Isso é porque a gente aumentou a escala dele. Então o que a gente tem que fazer é pegar todos os blocos que vem depois, o 4, o 5 e esse 1 aqui, segurar Ctrl para a gente usar o Snap e andar uma unidade para frente. Se a gente selecionar todos agora, você vê que o bloco 3, vamos clicar duas vezes nele, selecionar todos. Você vê que o bloco 3 não está se sobrepondo mais. E agora vamos pegar o 2 e o 1, que vem antes do 3, apertar Ctrl e puxar para trás 20 unidades. Vamos pegar o jogador também e puxar 20 unidades para trás. E agora, novamente, se a gente clicar no bloco 3 duas vezes para a gente centralizar nele e selecionar todos, a gente vê que não tem nenhuma área se sobrepondo. Isso é bem importante para a gente garantir a dificuldade dos nossos levels. Num jogo um pouco maior, a gente provavelmente escreveria um código para fazer isso para a gente, mas pelo tamanho do nosso jogo aqui, por enquanto dá para fazer com a mão. Vamos agora voltar para a perspectiva, apertar Play e ver o quão difícil está. E aquela parte eu consegui passar tranquilamente, mas parece que o finalzinho do level ainda está um pouco difícil demais, então vou tirar do Play. Eu acho que o finalzinho é esse aqui, vamos voltar para a Top View. Eu acho que esse aqui está um pouco para a velocidade que a gente está. Esse é o bloco 1, na verdade, que é o primeiro, mas como a gente está muito mais rápido agora, esses dois aqui também estão perto demais. Então, eu vou fazer a mesma coisa e vamos ver como é que fica. Então, vamos clicar em Open aqui, também colocar no Top View. E o que a gente quer é puxar esses aqui um pouco para trás. Na verdade, como eles são os primeiros, a gente quer puxar todos os inimigos para trás. Então, vamos selecionar todos os inimigos aqui. E eu notei que, se a gente voltar aqui na cena, entre esse e esse tem 4 unidades do nosso Snap. Você pode confirmar isso selecionando um inimigo e contando quantos Snaps que tem para ele ir para a posição do outro inimigo. E dá Ctrl Z para voltar. Então, voltando aqui para o Prefab, o que a gente quer fazer é colocar mais ou menos 7 unidades. Então, vamos pegar todos esses aqui. Aqui eu sei que tem 4 para o começo do level. Eu vou puxar mais 3, então. 1, 2, 3. E, novamente, nossas paredes vão ter que aumentar. Eu vou primeiro puxar as 3 unidades para frente também. E aumentar elas 20 unidades do nosso Snap. Lembrando, o nosso Snap é 20. E, no nosso caso, a gente quer vezes 3. E a gente pode escrever mais 20 vezes 3. E ele já soma o 60 aqui para garantir que a nossa parede está englobando todo o level. Agora, vamos voltar para a cena e ver o que a gente precisa arrumar. A gente já está no último bloco aqui. E, se a gente selecionar tudo, a gente vê que agora ele está... Ao invés de sobrepor, ele está mais distante do que ele deveria do bloco anterior. E, lembrando, como esse bloco é o mesmo que a gente tem no começo, vamos clicar duas vezes no do começo também. E, se a gente selecionar tudo, a gente pode ver que ele está se sobrepondo. Eu chutaria 4 ou 3 Snaps com o segundo. Ok. Então, vamos no último primeiro, que ele é mais fácil de arrumar. Se a gente selecionar tudo, e vamos puxar ele um Snap para frente, selecionar tudo, e agora ele está se sobrepondo, o que quer dizer que não era um Snap, mas meio Snap. Vamos selecionar o bloco 1 aqui e somar meio Snap, que é 10. E, agora, se a gente selecionar tudo, dá para ver que está encaixando bem. Vamos clicar duas vezes no bloco 1, no primeiro aqui. Selecionar tudo para ver como é que está. Então, o que a gente vai fazer é pegar todos os blocos para frente do bloco 1 e puxar eles, mais ou menos, uns 4 ou 5 Snaps. Eu vou começar com 5. Então, todos os blocos que tem depois do bloco 1 são todos menos ele, porque ele é o nosso primeiro. Eu vou segurar Ctrl aqui e clicar no bloco 1, que aí eu só desseleciono o bloco 1. Você também pode selecionar todos esses, apertando Shift, e apertar Ctrl e selecionar o último bloco. E agora, se a gente puxar, segurando o Ctrl, 5 Snaps para frente, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos clicar duas vezes no bloco 1 de novo, selecionar tudo. E agora a gente está 10 unidades a mais. Então, a gente sabe que é meio Snap aqui. Então, nesse caso, vamos selecionar só o bloco 1 e somar mais 10 para frente. E se agora a gente selecionar tudo, a gente pode ver que não tem sobreposição mais. Como a gente andou o primeiro bloco para frente, só para manter a dificuldade, eu vou pegar o player também, o jogador, e mover ele 10 para frente. Na verdade, eu acho que é melhor só colocar ele em 0 de novo, na mesma posição que ele estava antes. E agora vamos apertar Play para ver o quanto difícil está. Eu não sei se você estava jogando também na sua máquina, mas apesar de eu ter passado o level, está bem difícil. Eu passei uns perrengues aqui, mas eu acho que por enquanto está ok. Eu diria que a gente pode pegar a velocidade do jogador e colocar 110 para ficar um pouco mais fácil. E, na verdade, o jogo talvez fique até um pouco mais fácil ainda nos próximos vídeos, quando a gente começar a fazer a nave girar enquanto ela desvia, que aí vai dar mais espaço para a gente desviar dos inimigos. Beleza? Então fica aí um exemplo de como é calibrar a dificuldade de um jogo. Dá para ver que não é uma ciência muito exata, você tem que ficar indo e voltando bastante. E é por isso que game design é uma arte e uma coisa bem difícil. Bom, mas vamos continuar. O que eu quero fazer agora é arrumar a nossa tela de fim de jogo. Se eu apertar Play aqui e perder o jogo imediatamente, você vê que a tela aparece e depois de dois segundos a gente automaticamente já recarrega o level. E o que a gente quer fazer é simplesmente dar a opção para o jogador de recarregar o level quando ele quiser. Então o que a gente quer fazer se a gente vier aqui no Game Controller é remover essa função invoke, que lembrando do vídeo anterior, ela executa essa função recarregar level depois de dois segundos. E o que a gente quer fazer é remover isso e colocar no lugar um botão que o jogador pode apertar para recarregar o level. E para fazer isso, vamos voltar para a unit. Vamos clicar aqui em 2D para a gente editar a UI e clicar duas vezes no nosso Canvas para a gente focar nele. E se a gente abrir o Canvas, está aqui o nosso painel de GameOver que está desabilitado. Vamos habilitar ele para a gente poder editar. E aqui dentro do painel, vamos deletar esse texto de recomeçar, clicar com o botão direito no painel, UI, botão. E isso adiciona um botão na sua UI. Você pode ver que esse botão, na verdade, é composto de dois objetos, do botão em si, que é o objeto pai, e de um texto, que é o objeto filho. E a gente pode muito bem, da mesma forma que no texto GameOver, a gente pode clicar nesse texto aqui e trocar ele para, por exemplo, recarregar, jogar novamente. Acho que é um pouco melhor. Vamos clicar no botão e aumentar ele um pouco. Acho que assim está ok. Puxar ele um pouco mais para baixo, para o centro, mais ou menos aqui. E a gente pode pegar o texto também e aumentar o tamanho da fonte um pouco para jogar novamente. E aqui no botão, no componente Imagem, a gente pode trocar a cor do botão para alguma coisa que se destaque um pouco mais do vermelho, talvez um azul, um pouco mais claro. E eu acho que está ok. Está dando para ver o botão bem e também ver o texto bem. Se a gente quiser, a gente também pode vir aqui no botão e na propriedade Color e trocar para branco, mas eu acho que não fica tão bom. Talvez um azul um pouco mais escuro combine melhor. Na verdade, está feio para caramba e não é à toa que eu sou programador e não artista de UI. Mas beleza, a gente tem um botão aqui. Vamos renomear ele para botão GameOver. E como é que a gente faz agora para fazer alguma coisa quando o jogador apertar esse botão? Por exemplo, se a gente apertar Play agora, você pode ver que a gente consegue clicar no botão, mas nada acontece. E isso é porque justamente a gente não disse para esse botão fazer nada quando ele é clicado. Então vamos tirar do Play aqui e voltar para o nosso botão. E se a gente abaixar um pouco as propriedades, você pode ver que tem esse campo aqui que chama OnClick, que é justamente o que a gente usa para especificar o que o botão deve fazer quando ele é clicado. E você pode ver que tem um botão de mais aqui. se a gente apertar, ele mostra vários campos. Um deles é um objeto que a gente quer referenciar para chamar uma função desse objeto. Vamos pegar o nosso GameController e puxar para cá. E você pode ver que quando eu puxo o GameController para cá, esse campo aqui ficou habilitado para edição. E se eu clicar no drop-down e vir aqui em GameController, ele tem uma lista de vários nomes. Esses nomes são funções que a gente pode chamar nesse objeto. E se a gente descer um pouco mais, você pode ver essa função aqui, recarregarLevel, que é justamente, se a gente voltar para o Visual Studio, essa função aqui que a gente escreveu no vídeo passado. A Unity já vê que essa função é pública, ou seja, ela pode ser acessada fora do componente, e ela já lista nessas opções, quando você vem no drop-down GameController, essa função como uma função que você pode usar quando o jogador apertar um botão. então quando a gente faz isso e seleciona o recarregarLevel aqui, você pode ver que ele coloca o nome da função, e se a gente apertar Play e apertar o botão, ele recarrega o level. Você pode ver que eu não estou esperando os dois segundos, ele recarrega toda vez que eu aperto, várias vezes. E agora o que falta fazer é simplesmente vir no nosso painel GameOver, desabilitar ele, porque a gente só quer mostrar ele quando o jogador perder, voltar para o Visual Studio e remover essa função Invoke, porque agora a gente quer deixar o jogador esperar o quanto ele quiser antes de recarregar o level. E se a gente voltar para a Unity, apertar Play, quando dá GameOver, você pode ver que o jogo continua por mais de dois segundos, e quando eu aperto jogar novamente, ele recarrega o level. Você pode ver que o jogador continua se movendo descontroladamente quando a gente perde, a gente vai arrumar isso no próximo vídeo. Excelente! E agora que a gente ajustou a dificuldade do jogo e a tela de GameOver, a gente pode dar um pouco de felicidade para o jogador e dar para ele uma condição para vencer o jogo, né? Lembrando, o objetivo do jogador é chegar no planeta dele, então no próximo vídeo a gente vai adicionar o planeta do nosso level e aprender o que são triggers para implementar essa condição de vitória para o jogador. Beleza? Como sempre, se você gostou do vídeo, pode deixar seu joinha aqui embaixo e se você quiser ver mais tutoriais sobre como fazer jogos, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação para você ser avisado toda vez que a gente tiver um vídeo novo. Beleza? Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!